E aí pessoal, mais um jogo modo cooperativo com a Vorazon no level 74 Bom, esse mapa vocês já conhecem porque eu fiz vários vídeos nesse cenário Não é um mapa assim tão difícil E aí basicamente você escoltar os bots para a coleta dos minerais ou os famosos Terrasil Então a parte inicial assim não tem tanta dificuldade assim Para quem já sabe jogar com Protoss É você fazer o máximo de peão né até o limite de 15 E depois você faz o primeiro Pylon próximo ao Nexus Depois você faz o gás e os Gates para você poder destravar os zelots A vantagem dessa heroína é que ela tem esse Pylon Esse Pylon negro Que eles são bem úteis pois ele meio que camufla né as unidades que estiverem próximos a este Pylon Então é uma coisa assim que ajuda bastante E outra também vantagem é que o gás também eu não preciso colocar os peão Ele automaticamente ele vai direto para o espaço né então É uma diferença assim que é até que interessante Mas eu vou falar que Jogar com esse personagem foi meio difícil para desenvolver Porque é uma tropa até que fraco Algumas tropas assim os zelots eles morriam com muita facilidade Demora para você fazer aquele uma nave especial que solta um laser concentrado Eu esqueci o nome depois eu vou estar mostrando para vocês né As tropas também demora para ser feitas Então tem muita coisa assim que eu não gostei Tudo bem Tem uma vantagem porque No caso deste herói Usa bastante os Dark Templar Tanto é que um dos especiais é você utilizar os Dark Templar né Mas isso aqui os Dark Templar eu não vejo assim tanta vantagem porque Se tiver um detector ele morre com muita facilidade né Então não vejo assim tanta vantagem Aqui de cara eu soltei dois Dark Pylon né Para deixar as minhas tropas bem escondidas e poder segurar bem o ataque inimigo Então o CTRL Z os especiais é o seguinte O CTRL Z é você soltar esses Dark Pylon né Que permite camuflar as suas habilidades O CTRL X ele solta uma bomba Não uma Um buraco negro que absorve tudo que tem de tropa inimiga Mas isso aqui é temporário É meio que paralisa as tropas inimigas Mas ele não mata né Então o que você tem que fazer Vamos supor que venha um conjunto grande de inimigos Então você solta esse buraco negro Eles vão ficar temporariamente presos E você vai ter que utilizar as suas tropas Para matarem as tropas inimigas né Uma vez passado o efeito eles voltam tudo ao normal Então eu não vi assim tanta vantagem Pois isso apenas paralisa né O CTRL C meio que libera alguns Dark Templar Tanto para a parte ofensiva Como a parte de ofensiva né Mas também não vi assim tanta vantagem Pois uma vez tendo detectores próximo a área Eles vão morrer com muita facilidade O especial mais foda que é o CTRL V Esse realmente vale a pena porque Ele paralisa o tempo por alguns poucos segundos né Então você consegue destruir a base inimiga com um pouco mais de facilidade Então você utiliza isso ai para paralisar o tempo E você vai matando o seu inimigo tá Mas eu já vou dizendo que as tropas né Da Horizon é muito fraco Morre com muita facilidade E demora muito para ser feito Então eu demorei um pouco assim para Para desenvolver né Então é um herói que Demora para ser desenvolvido É fraco E assim para também segurar as defesas Assim foi não foi assim tão Tão fácil né Isso aqui é a estrutura para poder liberar os Dark Templar Os Dark Templar Aí eu vou destrar o Fleet Beacons Que vai liberar uma nave né Depois eu vou tentar achar o knob né Da nave Que solta alguns laser concentrado Aí eu vou focar agora também na minha base secundária Para poder melhorar a entrada de minerais Vamos ver o que precisa fazer Então no caso desse personagem Eles não usam o Robotic Facility né Então não dá para fazer os Immortal Não dá para fazer os Detectores Vamos lá né Para proteger os Botes Enquanto isso eu vou reunindo grana para fazer o próximo Nexus Então o bom né Que eu já até antecipei né A extração de gás Porque é automático Não precisa do espião né Então isso é uma grande vantagem De se fazer a... Este herói Os inimigos estão indo para meus Botos Mas vou falar que até chegando no level 15 assim Vocês vão sentir assim um pouco de dificuldade né Eu usei agora o especial né Do buraco negro Mas eles não morrem Se passar o efeito eles voltam tudo ao normal tá Então não vi assim tanta... Tanta vantagem né Aí coloquei um Dark Pylon Para meio que... Esconder né O... O... A minha base O Nexus Deixa eu usar aqui o buraco negro Fora que a... A recarga né Para você ficar soltando os especial... Desse herói Ele também demora um pouco para carregar né Então isso também é uma desvantagem Aí você fica usando assim... Buraco negro toda hora Depois fica difícil para eu... Segurar um ataque Impossível ataque inimigo Eita Esse... Esse bichinho chato Ó... Tô com 3 gates Mas mesmo assim a produção de soldados é assim Bem lento Então esse é um dos heróis que eu não... Não uso muito Acho que do Protoss o que vale a pena é... É o Artanis Acho que esse é um... Outro nome Que também era bom Era o Zeratul Zeratul né Zeratul Esse também é bom Do Protoss E vocês podem ver que o Robotic Facility Ele tá travado Não... Não tem como usar né Ao menos os... Tem algumas boas naves anti-aéreas né Nesse... Nesse herói Mas... Dificilmente eu... Eu usava eles Eu compro mais esse... Esse Warp... Warp In Void alguma coisa Que é o SV O Warp In Void é... A nave que vale a pena você tirar E já apareceu aqui a missão secundária para ser realizada Mas eu não sei se com as minhas tropas atuais eu vou conseguir realizar a missão secundária Eu não sei se também eu posso contar muito com a ajuda... É... Eu posso dizer que... O Menski né... O meu colega aqui é o Menski Level... Level 4 Eu não esperava tanto dele mas... Ele até que tá conseguindo... Realizar bem né... A missão ele tá... Tá sendo bem prestativo Não era que nem outros assim... Outros companheiros que eu pegava em alguma das partidas... Esse até que tá... Tá contribuindo bastante... Eu tô pegando algumas forças hostiles para minha BOTS... Eu tenho que chegar que eu quero essa Terazine... Eu acho que tá vindo inimigo mas... A gente tem que liberar logo essa parte... Essa missão... Bom... já conseguimos então deixou deixei logo pra cá e acabei usando o especial de paralisar o tempo então eu tava querendo deixar pra matar a base inimiga mas eu tive que usar ele até as minhas tropas poderem chegar em segurança nessa até o destino então vale a pena você usar esse especial de pausar o tempo eu já tenho essa nave que concentra esse laser é bom porque ele ataca tanto o solo quanto o aéreo eita deixa eu mandar minhas tropas lá eu acabei usando o especial do buraco negro e vocês vê que a a a minha tropa assim tá sendo dizimado né então é não gostei muito assim desse era porque é muito fraco olha só minhas tropas já já morreu fazer quase a metade então é é uma decepção pra eu chegar assim no level 15 eu tive que fazer várias vezes assim mapa simples e um deles é esse que me deixa oportunidade né então pra masterizar demorou bastante e acabei usando o especial do buraco negro é complicado olha só mano as minhas tropas ainda estão muito fracas não dá pra agora já tava já tinha que ter evoluído bem eu tinha que já tá com quase com 150 assim de de tropas né considerando o supply né mas eu tô com o que 86 então é muito fraco talvez haja necessidade deles rebalancear não sei eu achei muito fraco eu vou deixar meu companheiro defender porque realmente não tô junto acho que é nessa partida aí eu que tô atrapalhando né eu que tô sendo parasita né do meu colega eu vou aproveitar pra fazer um pouco mais de soldados e eu utilizo o especial pra paralisar para paralisar o tempo aí eu consigo e eliminar assim a base inimiga né e aí vou fazer mais alguns pylons e aí aproveita assim faz o faço 200 assim de pai não para não ter aquela encheção de saco né e aí o homem que pra level 4 até que o cara tá jogando bem é sinceramente falando o que vocês estão vendo assim vale a pena porque eles são o e são detectores né então ajuda bastante é só fazer mais um aqui já finaliza já alcançou 200 acho que eu vou fazer mais um mais uma estrutura pra poder ter uma produção maior dessa dessa nave que eu acho uma das uma das um pouco mais forte da desse herói ai caramba destruíram a minha nave caramba e aí 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 o cara já tá atacando Ah, já sei, o cara usou o especial do Zerg Então eles vão assim Sem nenhum planejamento Eles vão diretamente pra onde tem inimigo Então, eu admito que se tivesse que jogar sozinho Eu acho que não conseguia dar conta Isso nessa dificuldade normal Assim que não é tão difícil assim nesse mapa Aí subindo um pouco mais tem a missão secundária Então vou aguardar assim fazer um pouco mais de De tropas O pauso daqui tem lá Demora pra caralho Aí eu utilizei o especial dos Dark Templar Mas eles meio que ajudam a contribuir no ataque Pronto Pronto E eu acho que eu vou atacar Eu usei o especial, eu usei o especial pra cavar o tempo Aí meu companheiro ele veio pra me ajudar Aí que tá, é pouco tempo assim Se você não aproveitar aí, já era, né Mas ainda bem, né, que meu companheiro ele veio pra me ajudar Se não, eu tava ferrado Minhas tropas ainda não estavam tão fortes E outra que, se eu não me engano, acho que eu não consegui fazer nenhum upgrade Upgrade de arma ou de escudo, de defesa É, vou te falar que o cara tá jogando bem, assim, pra um level 4, né, do main speed Bom, já foi, né, a base inimiga E tem outra base aqui em cima Que é um pouco mais simples de matar Acabou, agora Exterminamos todo inimigo, então Bom, graças ao meu colega, conseguimos limpar, né, o mapa Então é só escoltar um pouco mais, né Essa Essa última leva, né, de extração de minerais E já terminou o jogo Não tem, assim, tanto mistério E olha que as minhas tropas ainda não acham, assim, tão boas Eu não consegui Fazer, assim, tanta nave, assim, forte Aí uma vez, assim, com um total, assim, de... 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 de tropas Assim... de... 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 de tropas eu acabei usando o especial né de paralisar o tempo pois a tá sobrando né então é de graça então vamos se der tempo eu vou utilizar vou mostrar sem vídeo com outros heróis mas que não são masterizados né lembrei outro era que também eu não gostei muito é aquele tal do estuco alguma coisa assim eu achei ele mais ou menos tá eu achei assim bem complicado de usar é aquele que tudo bem tem uma facilidade porque ele vai fazendo um monte de tropas gratuitamente de tempo em tempo ele vai soltando alguns soldados assim infectado e certinho de terra mas só que eles são muito fracos eles demoram um pouco para serem feitos então não gostava de um e outra é que você tem que colocar um sai sai e mirar né pra pra que as as hordas né de zumbis eles vão direto para uma certa localidade achei assim meio a mecânica do jogo meio complicado e não gostava muito de jogar com o estuco né então os dois que eu mais que eu não gosto muito de jogar essa o estuco caras e acho assim mais ou menos também não gosto muito de jogar com ele também foi difícil eu evoluir ou deixar ele masterizado bom está quase terminando a missão acho que não vai vir mais nenhum ataque inimigo é só chegar esse bote na na base e termina a missão eu coloquei um good game wp que é o well played bom então é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo das informações deixe seu like e compartilhe e se inscreva no canal vamos ver se tem alguma coisa que a gente ganhou ae subimos para level 75 e ganhamos um ativo falowz e e